Então resolvi levar mais de um milhão ideia positiva Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais É a favela, nossa favela Que todos conhecem aqui, é CL Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais A voz da rua se revela estilo marginal Que representa vários loucos, rap nacional Pois sabe bem quem já sentiu o que eu estou falando Vivendo o cotidiano fora de seus planos Sem um destino traçado, olha nós aqui Brincando de bang bang pra se distrair Vulneráveis expostos ao conflito urbano Ei mano, periculoso, eterno malandro Então resolvi levar mais de um milhão ideia positiva Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais É a favela, nossa favela É a favela, nossa favela Que todos conhecem aqui, é CL Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais Muitos fatos da vida que da cabeça não sai E esse caminho não vai Pois nessa vida o que resta Pensar nas palavras me leva pra longe Pois eu não quero mais e isso não for bom Talvez eu não precise crer na lei dos homens Ou fingir, acreditar, mentir toda hora A mente é um revólver, choque Não se envolve com mais de um milhão E se sentindo só A Bíblia traduzida já nos revelou Tudo o que Jesus passou Homem negro sou Vou longe do mal, da tristeza e fantasia Sem poder andar de noite Sem viver com alegria Eu sei que muita gente na mira laser Nessa vida não vão mais Estão indo pra trás Ser perfeito não ter coisa ruim Vários loucos que vacilam estão indo pro fim Na humildade quem sou eu pra representar Trago no bolso e na mente ideia pra trocar A voz do rap continua transformando vidas Muito prazer sou o JR da CL Aparecida Então resolvi levar Mais de um milhão ideia positiva Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais É a favela, nossa favela Que todos conhecem aqui É CL Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais Então resolvi levar Mais de um milhão ideia positiva Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais É a favela, nossa favela Que todos conhecem aqui É CL Em qualquer lugar nosso rap vai Aumente o volume cada vez mais